Vai querer muito abrir o baú Nossa, se eles estão com a missão de recuperar a Micaela, vão ter que tirar a Totem E eu não cumprei fim em repentimento, isso vai ser bom pra mim Não, não, não Não, 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 não. Ó, ó os totem tudo saindo. O que eu falei? E como eles estão... eles estão ganhando a missão de usar a clarivorência lá... Clarivorius, sei lá o nome daquela porra daquele purê aqui. E aí eles estão tirando os totem pra ativar o bagulho. E aí, Ari? Valeu por um ano aí de sabizão, mano. Estamos juntos demais, parceiro. Eu vou tentar segurar esse 3G até eles tirarem os 5 totens. Usar o meu poder. E depois... Vai tentar ativar o 5 junto. Vamos lá. O que é isso? 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 Não, mas eu vou ligar os cinco quando um estiver no gancho, quando eu estiver com poder... O que é isso? 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 É engraçado, porque eu previ isso só pelas ofertas de baú que eles iam tentar usar o parque da bruxinha, velho, pra fazer as coisas... O que é isso? Se eu amassar a cara dela no chão, ele ia ficar muito zica... Ai, se eu amassar a cara dela no chão, ele iria ficar muito zica... O que esse Burk faz com 5 stacks? Eles não podem mais tirar nenhum totem! Os totem ficam bloqueados, e eles sofrem todos os debuffes de todos os negócios. 30% de Repair Speed, 30% de Cura, 30% de Recover... Caso eu queira eslugar eles E 30% de Deborah pra abrir porta É, e eles não podem tirar os totem Isso que é a melhor parte Ele já tá se matando até Olha lá, bruxias É, give arrow, né Mas também, como é que vão fazer, né Com os 5 stacks de penteamento Tem uma legal que os totem ficam bloqueadinhos Por causa da entidade Por causa dos 5 stacks Mas não conseguem clicar Caralho, que susto, velho Eu achei que ele ia ficar ali no canto Também tá meio susto Ativei 5 stacks de penteamento Veja no que deu Olha que bonitinho ele ali, ó Protegidinho pela entidade Boa noite, Katia Arrepentimento very strong Tchau 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 Tchau